O que a JK Rowling, o PC Siqueira, a página Choquei e o Renato Cariani têm em comum esse vídeo? Eu vou te explicar agora. Para quem não sabe, em fevereiro desse ano de 2023, houve o lançamento oficial do jogo Hogwarts Legacy, um jogo baseado no mundo do Harry Potter, Harry Potter que foi escrito pela JK Rowling. Querendo ou não, ao longo dos anos, JK sempre foi atacada por sua obra. Há um bom tempo atrás, vários religiosos do mundo todo faziam manifestações contra os seus livros, os rasgando, queimando, alegando ser um livro infantil que abordava bruxaria. Depois, JK começou a se expressar em entrevistas e em outras ocasiões que certos personagens de sua obra eram gays, o que fez pessoas conservadoras atacarem, obviamente. E outros que nem eram tão conservadores assim, apenas dizerem que em nenhum livro isso foi apontado. Então ela só meio que estava forçando a barra. Aqui eu dou uma pausa e faço uma observação, beleza? Eu já falei para vocês inúmeras vezes que hoje em dia a indústria do entretenimento tem um foco maior em cumprir uma agenda de diversidade, isso é óbvio. Mas até do que o enredo em si a ser contado, o que vem gerando a ruína das grandes produtoras que a gente vê por aí. Fracasso, atrás de fracasso. Então, entenda que nem toda trama, a vida amorosa ou sexual do personagem tem alguma relevância para o que acontece. Concluindo, tá? Se a criadora da obra diz o Flun é gay, ele é e pronto. Não tem o que se discutir. Isso me lembrou muito a saga Metal Gear, onde fãs de Metal Gear queriam discutir com o Kojima a história, cara, alegando saber mais do que ele ou que ele estava errado. Ou seja, tem que rir para não chorar. E vale lembrar também que a mesma sempre ajudou inúmeras instituições. Em 2005 ela ajudou, ela criou a We Are Lumos, que é uma instituição de caridade para ajudar crianças pobres da Europa Oriental. Órfãos, deficientes, minorias, éticas, enfim. Isso foi se expandindo ao longo dos anos, atuando na Ucrânia, atuando antes mesmo da guerra atual, Bulgária, Montenegro, República Tcheca, entre outros países por aí. Em 2011 ela foi declarada bilionária. Contudo, ela doou 16% do seu patrimônio, alto em torno aí de 160 milhões na época de dólares, mudando a vida de milhares de pessoas que estavam precisando ao redor do mundo. Agora, da onde veio esse novo ódio? Para cima da autora da JK Rowling. E como vocês sabem, né, que vocês perceberam, já está acostumada a ser odiada desde o início da sua carreira. Tudo começou no Twitter em 2018. Começaram as primeiras tentativas de cancelamento da JK Rowling. Primeiro, por ela retweetar discursos de feministas extremistas com perfis políticos que abordavam de forma polêmica o assunto transgênero. Em 2014 ela publicou um livro, através de seu pseudônimo chamado Bicho de Seda, que continha o personagem trans e que não o agradou alguns também. Os ataques passaram a acontecer constantemente, o que fez JK começar a se expressar de forma mais e mais agressiva em seus tweets, usando até palavrões em diversos deles, tá? O mais sensato, pra mim, da parte dela, seria deletar o Twitter e dane-se. Mas, inexplicavelmente, ela insiste. Ameaças de morte, de torturas e até de estupro, abertamente em uma rede social, por milhares de pessoas, foi feito pra ela. E fica por isso mesmo. Agora, digo pra vocês, jovens, eu não sei se a JK é uma boa pessoa ou não. Sabe por quê? Porque eu não a conheço e, provavelmente, nunca vou conhecer. Talvez ela seja realmente, de fato, uma má pessoa. Preconceidosa, amarga, um lobo em pele de cordeiro, vamos dizer assim. Talvez sim, mas... Talvez não. E como ela ficou pintada por algumas pessoas como transfóbica, quando o Hogwarts Legacy, que é o jogo, estava prestes a sair, veio a nova onda. Boicote, atrás de boicote, porque senão, você é transfóbico. É sério mesmo? Que alguém achou que ia dar certo um negócio desse? Entenda uma coisa, a maioria do planeta não vive no Twitter, não vive na rede social X. Vocês acham que o Twitter reflete o mundo? Não reflete outra. Cara, você tá proibido de ouvir tal música, porque aquele cantor é isso. Você não pode, por exemplo, ver tal filme, porque aquela atriz é aquilo. Você não pode ler tal livro, porque o autor não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, cara. Não existe isso. Se você fizer isso, você é machista, sexista, racista, fascista, nazista, transfóbico, homofóbico, gordofóbico, e escroto, merece morrer, perder o emprego e sumir da face da terra. Não! O mundo não é preto ou branco, ele é cinza. As pessoas têm liberdade de consumir o que quiser. A partir do momento em que as pessoas deixaram de dialogar na internet e passaram a xingar o outro, a gritar o outro, a ameaçar o outro e cancelar o outro, já era. Vamos nos segregar cada vez mais. Essa é a ideia, seja por política, seja por gênero, seja por etnia. E com o povo dividido, os líderes mundiais vão deitar e rolar, porque ninguém vai estar prestando atenção. Afinal, alguém famoso está sendo cancelado no momento por alguma coisa e isso é muito mais importante. Aprenda uma coisa, separe o autor da obra. Não se prenda à aparência e parem de idealizar famosos que vocês nunca os conheceram e talvez nunca vão conhecer. Rede social não reflete o mundo real. Vocês têm mania de colocar artistas e páginas como a Choquei no pedestal? É muito complicado, é muito zoado, é muito difícil de entender, porque o caso da JK Rowley, a gente pode trazer para os dias atuais, como o caso da Paz na Choquei, o caso do PC Siqueira e o caso do Renato Cariani. A grande questão que envolve todos esses casos que eu falei para você no início do vídeo se refere ao cancelamento. Tudo hoje em dia, as pessoas querem sair nas redes sociais digitando e falando uma porção de baboseira para as outras pessoas. O que deveria julgar o PC Siqueira não é a internet. O que deveria julgar o PC Siqueira é a justiça. No caso da Choquei, por exemplo, as pessoas foram atacar a Jéssica sem motivo nenhum, jurando de morte, falando que ela é aproveitadora, uma menina que já tinha o histórico de depressão. Sim, a página da Choquei, o Rafael Souza, deve passar por seu julgamento, mas quem deve fazer isso é a justiça, no entanto que o Rafael Souza já prestou esclarecimentos na Polícia Civil de Minas Gerais. Tenho minha opinião sobre ele, eu tenho minha opinião sobre essas páginas de notícias. O milissegundo é muito importante, não a veracidade da informação, mas o milissegundo da notícia sair para o ar é muito mais importante do que fazer uma checagem dessas informações. Eu posto um stories e dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Igual, é, ontem, foi ontem não, domingo, né, vocês anunciaram o... que achou que ia estar aqui. A gente compartilhou, deu 2.3. Acabou causando a morte de uma menina, assim como o caso do PC Sikira, anos depois, porque depressão, ela não te mata na hora, depressão, ela te mata na evolução do tempo. Internet hoje, infelizmente, é uma terra sem lei, é uma terra de ninguém. Eu não saio defecando na internet, nem vou no perfil do cara. Primeiro que eu já acho que esse caso da Jessica é absurdo, como as pessoas podem querer saber da vida de outra pessoa, da vida amorosa de outra pessoa. Se fosse verdade, e daí, mano? Eu não tô nem aí, eu tô preocupado com a minha vida. Mas eu espero sim que o Rafael Souza da página Choquei, assim como outras páginas, sofram as consequências, inclusive, podendo responder na justiça e ser preso. Mas não sou eu quem vou fazer esse julgamento. E assim como não sou eu que vou fazer o julgamento do Renato Cariani, que a gente nem sabe se ele realmente é culpado ou não. Pare de achar que a vida é uma novela. As pessoas não são personagens de uma novela. Vive a sua vida e eu tenho certeza que a internet poderia ser um lugar muito melhor se a gente parar de se preocupar com a vida dos outros. Bom, espero que vocês tenham entendido o recado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço